Eu vou ensinar e depois vocês vão poder fazer um exercício. O que vão fazer nesta formação? É sempre bom enriquecer os nossos conhecimentos, portanto, e sendo gestora de projeto, e acompanhando pessoas, etc. Acho que é importante ter um conhecimento um pouco de cada, para depois, com o seu entus projetos, saber aplicar. Qual a experiência necessária, ou o tempo de estudo, ok? O que está a achar? Muito boa, interativa, dinâmica, acho que é o principal para retermos os conteúdos, e também para nos fazer pensar, interagir com pessoas, que é a primeira vez com quem estamos. Entenderam como faz isso no projeto de vocês? Implementaria esta técnica? Sim, é um bocadinho esse o objetivo, é o que o Anderson também vai referindo, é tentarmos também fazer a mudança na própria empresa, e portanto, com esta formação, ali pequenos ajustes que já sabemos que vamos ter que fazer, para tentar melhorar e dar valor. Nós somos pagos para entregar coisas, não para começar coisas. Está a gostar do formador? O formador é muito dinâmico e está a conseguir cativar toda a gente. A capacidade do formador de mudar o assunto, o tema e a direção da formação, conforme as necessidades da turma e as dúvidas que a turma apresenta durante a formação. Recomenderia a Scoop? Sim, recomenderia com certeza a Scoop. E muito obrigado! Parabéns a todos! Obrigado! 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 Obrigado.